O meu filho já namora. Veja bem, com 12 anos. Ah, que bom. O meu casou ano passado, aos 11, com 11. O meu foi com 11. Ah, sim? Muitos parabéns. Depois eu digo que já namora, quer dizer, voltou a namorar depois do divórcio. O meu casou-se com 10 anos. Foi mais ou menos na mesma altura que se agarrou a bebida. Não, não. O meu com a bebida, aos 9, já bebia mais que ao pai. Até lhe prejudicou a faculdade e tudo. Aos 9. Ah, sim? Tem graça porque o meu acabou a universidade aos 8. O meu, aos 8, já era médico. Já era médico e fazia banco no hospital. Isto o meu já aos 8. Ah, é? Então se calhar cruzou-se lá com o meu, que ao Chete já era diretor de Santa Maria. Ah, não. O meu, aos 6, foi ministro da saúde. Portanto, o conheço de certeza aos 6. Ah, foi? Foi aos 6. Ah, pois que o meu largou o governo aos 5. Até porque estava um bocado farto. E depois tinha ganho o Nobel da Literatura aos 4. O meu foi aos 3. O meu foi aos 3. Quando escreveu as memórias. Isto também não interessa muito porque o meu, aos 2, já tinha ganho a maratona dos Jogos Olímpicos. Ah, o seu também corre. É que o meu, com um ano, foi campeão do mundo corta-mato. Com um ano. O meu com 15 minutos de vida, já andava. Com 15 minutos. Ah, é? Já andava com 15 minutos. Pois olha, o meu começou a andar com 10 minutos. Aos 15 tirou o carro ao pai e foi sozinho para o Porto. O meu, assim que nasceu, arrancou o cordão umbilical com os dentes, com a sua dentição já definitiva. Nem sequer era de leite. Engravidou em enfermeira, levou a Abadonjos para tratar do assunto e foram dois anos para os Estados Unidos. Dois anos? Dois anos. Desculpa, dois anos não acredito. Um ano e meio. Foi um ano e meio. Assim é que é. Foi um ano e meio. Ah bom, lá estava você ao trabalho. Desculpa, foi um ano e meio. 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 Boa noite. O meu convidado de hoje ganhou recentemente o Prémio Revelação para Jovens Empresários, atribuído pela Associação Portuguesa para a atribuição de Prémios de Revelação a Jovens Empresários. Chama-se Orlando Fonseca. Orlando, muito boa noite. Sei que teve uma ideia que promete revolucionar a vida dos portugueses. Exatamente, pá. É uma posição nova em que eu estou assim num sofá, vamos expor. Ela está aqui mais debruçada para a frente. Eu banho por trás. Orlando, Orlando, Orlando. Eu estou a falar da ideia do seu negócio. Ah, essa é gira também. É uma ideia também muito gira que consiste nisto. Estás a ver a noite. É um negócio da noite. Casas de diversão à noite. Isto é um negócio que está antes da noite. É o Lusco Fusco. Ah. Eu sou um empresário do Lusco Fusco. Portanto, há casas no Lusco Fusco, que é uma altura que não estava ainda rentabilizada. Porque um gajo dia está a trabalhar, à noite está a se divertir. O que é que um gajo faz no Lusco Fusco, pá? São 5, 7 minutos. Aquilo são 5, 7 minutos. De grande diversão muito intensa. Um gajo não sabia o que é que havia-se fazer. O Lusco Fusco, o que é que eu estou aqui a fazer? Fazer nada. E eu investi no Lusco Fusco. Estou a investir no Lusco Fusco. Portanto, você foi um pioneiro. Eu isso não te admito. Quer dizer, começar aqui com este tipo, estamos aqui os dois porreiramente e tal. Quer dizer, só porque uma vez na faculdade, com um colega, numa festa já bêbados e tal, começar já a colar rótulos às pessoas. Não, Orlando, eu estou a dizer que você foi, em termos do Lusco Fusco, um visionário. Ah, isso sim. Isso está bem. Isso está bem. Até porque antigamente o pessoal via-me a tal dançar das 7h30 às 7h37. Porque isto são 5, 7 minutos. O Lusco Fusco são 5, 7 minutos. Estava ali a dançar e tal e a malta ria-se de mim e não sei o quê. Mas quem é o último a rir? Neste momento, o último a rir sou eu. Ah, sim? O negócio está a correr assim tão bem? Não, não é isso. É que eu lembro às vezes de anodotas antigas e dá-me vontade de rir. Por causa disso. Ah. E como é que lhe surgiu o conceito de Lusco Fusco? É muito simples. O conceito de Lusco Fusco, eu sempre fui um Lusco Fusco Ívago. Eu já sempre fui, sempre fui um Lusco Fusco Ívago. E o que é que acontece? Lá fora não se fala noutra coisa. Lá fora é Lusco Fusco. Lá fora é Lusco Fusco. Não é dia, não é noite, é Lusco Fusco. Lusco Fusco. Lá fora fala-se em Lusco Fusco. Só se fala em Lusco Fusco lá fora. Lusco Fusco lá fora está a subir. Lá fora onde? Lá fora, por exemplo, olha, Londres. Eu estive em Londres há pouco tempo e não havia negócio de Lusco Fusco. Exatamente. Londres é um caso em que não há, era o que eu ia dizer. Londres é um caso em que não há. Mas Paris... Paris, estive lá este fim de semana passado, não existe Lusco Fusco. Exato. Paris também não tem. E os gajos até estão com problemas por causa disso e mandaram-me chamar e coisas. A ver se vou lá para a semana. Já Nova Iorque. Nova Iorque também não tem, Orlando. Estive lá há um mês, não há Lusco Fusco. Exatamente. Está a começar, é uma coisa que está a começar. Os gajos falam muito, Lusco Fusco, tal, Lusco Fusco, what do you do, Lusco Fusco e tal. Eu, a ver se vou lá. Mas, por exemplo, vão a ver. Kinshasa. Nunca tive. Kinshasa, para mim, neste momento, é a capital mundial de Lusco Fusco. Ah, sim? Para mim, neste momento, é a capital mundial. Tem as melhores casas de Lusco Fusco. Quando se encontra as melhores casas de Lusco Fusco é Kinshasa. Porque isto está a subir, as pessoas têm que se mentalizar, as pessoas não se compenetram disto. Porque a noite vem para aí abaixo. A noite vem para aí abaixo. Muito pessoal da noite. A noite tem malta que não interessa. E há problemas. Nós não temos problemas no Lusco Fusco. Por exemplo, bêbados. Não há problemas com os bêbados. A malta não tem tempo. Aquilo são 5, 7 minutos. 5, 7 minutos. Portanto, não há tempo para se envolver em... Nada. E diga-me uma coisa. Quais são as qualidades que o empresário de Lusco Fusco deve ter para se ingrar? Olha, se queres se ingrar no Lusco Fusco, tens de ter 5 coisas. Trabalho, 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 trabalho. Então, e se tiver só trabalho, trabalho, trabalho e trabalho? Esquece o Lusco Fusco. No Lusco Fusco não vais a lado nenhum. Não. Podes ser muito bom à tardinha e tal. Lusco Fusco esquece. Olha, tem graça Orlando porque estou ali a olhar para o relógio e nós estamos a entrar precisamente agora no Lusco Fusco. Ah, então vamos à desbunda. É a desbunda? Vamos ver isso. Tchau. 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 Aí o aí é mais importante. Deveria preceder toda uma discussão envolvendo a questão do... Bom nome. Bem-vindos ao debate entre os dois candidatos à presidência da República. Vamos começar imediatamente pela questão que os portugueses querem ver debatida aqui hoje e que é a questão do... Ajudem-me. Exato. Eu acho que esta noite não devíamos sair daqui sem discutirmos exaustivamente a questão do... Ajudem-me. Por acaso não concordo. Se me permite, eu acho que não... Pelo menos para mim não faz sentido estarmos a discutir a questão do... Ajudem-me. Antes de abordarmos a problemática que está por trás de... Lamento, mas como moderador do debate estava a planear a discussão do problema do... Para a segunda parte, logo a seguir abordarmos a questão do... Coiso. Mas agora proponho a ficarmos pela discussão da questão do... Ajudem-me. Parece-me bem. Até porque, para mim, a questão do... Ai... E o problema do... Coiso... São uma e a mesma questão que, no fundo, está relacionada com a problemática do... Pô, rapaz. Eu discordo em absoluto, sabe? Eu discordo em absoluto. Aliás, para mim, estar a dizer que a questão do... Pô, rapaz, está de algum modo relacionada com a problemática do... Coiso. E mesmo com a questão do... Ai... Não faz nenhum sentido. Porque, claramente, se não vamos começar pela questão do... Ajudem-me. Não vamos, certamente, falar em primeiro lugar na questão do... Coiso. Que tem, como sabem, precedência relativamente à problemática do... Ai, e para isso começávamos, então, se me permitiam, pela questão do... Esta é a minha cabeça, pá. Bom, vamos ouvir um espectador que temos em linha e que quer emitir a sua opinião. Boa noite. Sim, boa noite. Olha, em primeiro lugar, dizer que gosto muito do vosso programa, não é? Segundo, eu acho que é uma vergonha. Acho que é uma vergonha estar-se a discutir a questão do... Ai, quando nós temos o problema do... Coiso, que é muito mais importante, ainda por cima, falar-se ainda na polémica que houve aqui há tempos, sobre o... Estou bonito, estou... Foi a opinião do nosso telespectador. Nós voltamos amanhã para discutir de uma forma mais acirrada o problema do... É que não sai nada. Boa noite. Sr. Ministro, eu gostava então de lhe fazer a pergunta, mas nós estamos a dizer que estamos com muito, muito pouco tempo de satélite. Portanto, eu pedi-lhe alguma brevidade, porque isto... Eu não sei se sabe como é que isto funciona. O satélite, portanto, isto tem uns feixes e isto tem um tempo específico que nós estamos a ficar, segundo dizem, estamos a ficar mesmo, mesmo muito apertados de tempo. Portanto, eu agradecia-lhe que respondesse com alguma, com alguma, portanto, rapidez, porque dizem-me que temos neste momento cerca de 45 segundos de, portanto, de satélite. Não temos mais do que isto. E gostava mesmo que fosse muito conciso e breve, porque que se deixasse, portanto, daquele tipo de... Para um legómeno, que às vezes, aqueles entroites que se fazem muitas vezes, não é? Eu não gostava, por exemplo, que perdesse tempo com palavras de género, bom, ou... Agora, bom, ou... Em 1987, eu e duas ucranianas estávamos nos meus termos, portanto, nada disso. Portanto, ir direto ao fulcro da questão, se fosse possível, porque realmente estamos muito, 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 mesmo muito apertados de tempo e gostaria, então, que fosse muito breve e conciso, portanto, breve e conciso, se fosse possível. E claro também, se fosse possível ser breve, conciso e claro, mas eu pedia-lhe mesmo com muita intensidade, pedia-lhe-lhe-a por Deus, se fosse católico, por acaso, não sou. Cheguei a frequentar a catequese um ano ou dois, vá lá, um ano e meio, vá, não foi mais do que isto. A minha irmã ainda chegou a fazer a primeira comunhão, se bem que agora se tenha divorciado e foi até uma vergonha para a família e tudo mais. Mas, enfim, são coisas, são contas de outro... de outro... portanto, rosário, não é? Eu vou lhe pedir então o seguinte, mal ponha o microfone à sua frente, o Sr. Ministro vai responder à pergunta, que é a pergunta que eu lhe fazia, era então a seguinte... Qual... ah, desculpa, já agora... Tenho aqui, sei que tenho aqui a pergunta, sempre só um minuto... Exato. Sr. Ministro, Portugal vai ou não entrar na Terceira Guerra Mundial? Boa noite. Bem-vindos ao concurso de perguntas e respostas para mais uma edição, hoje só dedicada a políticos. Ali à direita temos o líder do maior partido da direita, um homem que é um defensor acérrim dos valores da moral e da família. Boa noite. Muito boa noite. Pronto. Aqui à esquerda temos o líder do maior partido de esquerda. Desculpa. Ah, uma pequena correção, é o maior partido de centro-esquerda. Assim é que é, não é? Desculpem por mais esta imprecisão, é o maior líder do partido de centro-esquerda que apanha um bocadinho, um bocadinho da direita, é assim? Eu também. Pronto. Vamos então jogar, senhores estão preparados, para o concorrente A. Por 100 pontos, qual é a capital do Senegal? Não vou responder a essa pergunta antes da realização do congresso extraordinário do meu partido. Está errado. O capital do Senegal é Dakar. Essa é que era a resposta certa. Bem, isto quer dizer que a próxima questão é para o concorrente B. Está pronto? Lembro-me que tenho apenas 5 segundos para responder. Quem inventou a penicilina? Ainda bem que me coloco essa pergunta, sabe? Ainda bem que me coloco essa pergunta, porque há muita gente que tem uma ideia errada em relação a esse assunto. E eu digo isto por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque há toda uma conjuntura desfavorável ao processo de consciencialização de... Está errado. Mais uma vez, está errado. Lamento. A resposta correta é Alexandre Fleming. Essa é que era a resposta correta. Recordo que neste momento o concorrente A tem 0 pontos. O concorrente B tem também 0 pontos, o que é um empate. É isso mesmo, é um empate. Vamos a mais uma pergunta para o concorrente A. O cabo da boa esperança foi dobrado por Gilianos. Sim ou não? Vamos falar a verdade. Eu julgo que essa questão não se pode colocar em termos de sim ou não, não é? É impossível, não é? Pelo amor de Deus, o cabo da boa esperança foi dobrado por Gilianos. Sim ou não? Só uma resposta de sim ou não? Lá estão vocês com o sim ou não, sim ou não. Isso é extremamente redutor. Eu e o meu partido recusamos a rendermos a essa lógica que é extremamente simplista. Lamento, a resposta era não. O concorrente A continua com 0 pontos. Passamos para o concorrente B. Se ele responder acertadamente à seguinte pergunta, é o vencedor da edição de hoje. Está preparado? Quem pintou o teto da Capela Sestina? Ora bem, a grande questão não é quem pintou. Isso é um fé de inverno, não é verdade? A grande questão é saber se nos dias que correm seria possível, derivado à política cultural seguida pelo governo, do qual faz parte o meu concorrente de hoje, seria possível a um artista passar anos e anos a pintar um teto, não é? Até porque pintar tetos é uma coisa que é muito problemática para as costas. E se vamos falar de política de saúde, então, quer dizer, nesse caso, o meu concorrente tem de pintar a cara de preto, não é verdade? Errado. A resposta era Miguel Ângelo. Meu Deus. Chegámos ao fim da nossa sessão de hoje com empate a zero, curiosamente o mesmo resultado que se tinha verificado na edição especial Camionistas. Bem, vamos proceder à nossa forma usual de desempate. Senhores, estão preparados? Estamos, com certeza. Vamos a isso. Par ou impar? Impar. Par. Um, dois, três. E o vencedor é o concorrente A. Bom, eu gostava de aproveitar para agradecer a todos os que me apoiaram nesta candidatura e deixar aqui uma palavra de apreço por todos aqueles que depositaram esperançamente. Assumindo, no entanto, total responsabilidade pelo resultado deste concurso. aceito, obviamente e democraticamente, a decisão do juro. Sim, sim. Doutor Fonseca. Sim, sim. Conselho. Queria, desde já, dar-lhe os parabéns por este resultado e colocar-me à sua inteira disposição para qualquer coisa que seja necessária daqui para a frente. Muito obrigado. 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 Estou, sim, Fonseca. Olha, importa-se chegar aqui, só de favor. Está bem. Obrigado. Entra aí, Fonseca, só de favor. Sente-se, Fonseca, que é melhor ouvir o que eu tenho para lhe dizer sentado. O que é que se passa, chefe? Fonseca, Fonseca, Fonseca... Há problemas, senhor? Fonseca, Fonseca, Fonseca... Fonseca, isto que eu tenho para lhe dizer são coisas que ultrapassam, mas sabe que a economia mundial atravessa um mau momento, não é? E isto está-se a refletir na nossa empresa. Nós temos ferido e muito com a concorrência do mercado de leste, que praticam uns preços muito abaixo do mercado, e isto está-nos a gostar. Eu quero que entendam o que eu lhe vou dizer com... Não é de mim contra si, eu sou seu amigo, aliás, se eu pudesse, eu gostava de trocar lugar consigo porque eu sinto que isto não é fácil. Isto não é fácil também na minha posição de chefe, Fonseca. E o que é que sucede? Eu estive a analisar números e a verdade é que você está cá desde o princípio e é um funcionário real, nunca tive queixas de si. Você, Fonseca, é aquilo que na gíria gostamos de chamar um tipo porreiro, mas, no fundo, o que é que eu quero dizer com isto? Isto não é fácil, Fonseca, mas... Vou direto ao assunto. No fundo, o que eu quero dizer é que, infelizmente, Fonseca, você vai continuar a trabalhar na nossa empresa. Apanhei, hã? Um gajo patrão galhofeiro, hã? Já a minha sorte tem de trabalhar num sítio deste? Patrão que entra consigo, hã? Hã? Vá lá, vá, vá, pronto. Já chega de paródia e vamos lá voltar ao trabalho. Hã? Vá lá para dentro, Fonseca, há lá, há lá. Facilir, chefe. Pronto. Facilir. Tudo é muito engraçado. Chamou, chefe? Ah, chamei, Fonseca, chamei, xinxá, 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 xinxá. Xexcast, xinxá, xinxá xinxá, 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 xinxá xinxá, xinxá xinxá, xinxá. por onde é que eu hei de começar, Fonsecazinho, Fonseca, como é que vai o seu casamento, Fonseca, a sua relação com a sua mulher, como é que isso está? Está bem, está bem, pois, pois, porque, como é que eu lhe hei de dizer isto, você sabe que eu hoje fui almoçar fora, fui almoçar até a um restaurante que ela fica ali perto da sua casa e, ora bem, deixe-me escolher bem as palavras que é para não causar aqui nenhum malentendido, Fonseca, eu, a meio da refeição, levantei-me para ir à casa-banho e quem é que eu vejo numa mesa do canto, meio escondida, acompanhada com outra pessoa, a sua esposa, Fonseca. É verdade, Fonseca, eu vi a sua esposa e estava acompanhada com outra pessoa e a sua mulher estava com essa, pois, com essa pessoa e pareciam ter alguma intimidade, não é? Inclusive, despediram-se com um beijo e, Fonseca, eu não quero, não quero estar aqui a lançar, sei lá, nenhuma suspeita, nenhum falso testemunho, mas eu, isto, penso nisto, eu como o seu amigo e não como o seu patrão, eu acho que você devia ter cuidado com estes almoços entre a sua mulher e a irmã dela. Apanhei outra vez, apanhei, era a irmã dela, estava a sua mulher e a irmã dela. Fonseca, caiu outra vez nesta, Fonseca. Fonseca, estava aí, estava aí, estava quase a chorar, Fonseca, você estava quase a chorar, Fonseca, era a sua mulher e a irmã dela, Fonseca, pá. Pô, não foi engraçado, Fonseca, isto é ou não é uma paródia de escritório, cara, a vocês, pá. Que sorte, vai, que sorte, eu gostava de ter um patrão como o meu, pá. Fonseca. Foi giro, foi giro, foi giro. É, vai lá, já chega e foi giro, pode ir contar ao resto da malta, mas vá, estou cá a trabalhar. Fonseca, 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 o que eu tenho para lhe dizer não é nada fácil, eu estou até um bocado preocupadinho, deixe-me-lhe direito ao assunto. Fonseca, Fonseca, você tem alguém que lhe queira fazer mal? Claro que não. Você tem algum inimigo? Não. Alguém que lhe queira matar? Não? Não. Fonseca, como é que eu lhe hei de dizer isto? Isto realmente é estranho, mas sabe o que é que é? Eu hoje fui ali comprar comida para o meu cão e deparo-me com um mexicano vestido com uma camisa encarnada em um sombrero verde e armado com uma espingarda que me disse que anda atrás de si para lhe fazer mal. Ele, inclusive, tinha assim um bigode retorcido, disse que chamava González e disse que quer fazer mal ao Fonseca. Ui, não sei agora o que é que você pretende. E o chefe quer aquilo que eu dito nessa história. Mas porque não é verdade. Que anda aí um mexicano com umas pingadas. Exatamente. Um sombrero e bigode. A querer fazer-lhe mal. A querer fazer-lhe mal, precisamente. E está à espera que eu acredite nisso. Puxa, é verdade, Fonseca, então. Sabendo que, ainda no outro dia, tentou-me enganar a tentar levar-me a acreditar que eu ia ser despedido. Depois, no dia a seguir, era que a minha mulher estava num restaurante, não sei quê, com um outro homem. E agora está à espera que eu acredite que há um mexicano. Que anda aí um mexicano. Meu nome é González. Quero fazer mal ao Fonseca. Boa noite. Interrompemos aqui a nossa emissão para uma informação de última hora. O mundo vai acabar dentro de 29 minutos. Já a seguir, fica com as informações do trânsito. É, pá, já viste isto? Só temos meia hora de vida. Qual meia hora, pá? Não ouviste o que o gajo disse? Temos 29 minutos de vida, pá. Ia, pá, é tanta coisa que um gajo não fez, pá. É, pá, tantos livros que eu não li, pá. Tantos filmes que eu não vi, pá. Não fiz aquela viagem à Austrália. Eu não pedi a Irene em casamento, pá. Não cheguei a fazer as passos com o meu pai. Tanta coisa, pá, tanta coisa. É, pá, dizem que ter relações homossexuais é muito bom. Achas que é? Achas que aquilo vale assim tanto? Porquê? Queres experimentar, não? É, pá, não sei. Tenho curiosidade. É, pá, o mundo vai acabar. Ninguém vai saber. Nós vamos morrer de qualquer maneira, pá. É, pá, não. Não contes comigo para isso. O que é que diz? É, pá, eu acho que até era capaz de ser giro. Se calhar até ficava a perceber melhor o meu tujúri, pá. Não, pá, não. Tenha paciência. Não contes comigo para isso, pá. Não pensar nisso. Não sei que seja giro, pá. O que é que pode acontecer? Vamos morrer todos de qualquer maneira, pá. Ninguém vai saber. Realmente o mundo vai acabar, não é? Mesmo se a gente gostasse também... Aí está. É, pá, mas não. É melhor não, pá. É melhor não. É, pá, eu acho que até era uma corrigida, pá. É, pá, não. Bora lá, caralho. É, pá, mas não, pá. É melhor não. É, vá lá, pá. Faz isso por mim, pá. Não, pá. Não contes comigo para isso. Olha, eu vou estar ali no quarto. Se tu quiseres... É, pá, já sabes. É, pá, não... É, pá, nem penses nisso, pá, fogo. Nem penses nisso, ouve lá. Estou de volta ao vosso contacto para corrigir uma informação anteriormente dada. Afinal, o mundo não vai acabar. O que vai acabar, isso sim, é o campeonato do mundo. O campeonato do mundo é que vai acabar e a Alemanha é claramente favorita à conquista do troféu. É isto, pá. Até já. E agora? Vamos ter que carregar isto para o resto da nossa vida. Pai, eu não gostei assim tanto, pá. É, pá, isto é uma porcaria. Eu não gostei nada, caralho. Não sei como é que estes gajos fazem isto, pá. É horrível, pá. É horrível, pá. É horrível, pá. E agora? Como é que é possível, pá? E agora, pá, que vergonha, pá. Que vergonha, pá. Como é que eu vou enfrentar as pessoas na rua, pá? De volta ao vosso contacto para corrigir a correção anteriormente feita. Afinal, é mesmo o mundo que vai acabar. O mundo vai acabar dentro de seis minutos. Desejo-lhe um resto de boa noite e até amanhã. Acho que ainda há tempo para mais uma. Agora fico eu por cima. E depois, eu tenho aquelas flores que esguicham água para cima dos miúdos. Ai, e a grande pinta, pá. Os burros gostam imenso disso, pá. Depois faço aquele truque, levanto o braço e quando baixo, toca à buzina. Parece que tenho aqui um apito no sovaco. Boa, boa, boa. Isso é muito giro, pá. Isso é muito giro. E depois, pá, vou a correr, tropeço nos meus próprios pés. Isto até almoçou. Ai, a grande vida. E, pá, eu podia tirar o sapato, pá. Não, pá, isso é estúpido. Nada, estúpido. É estúpido. Estúpido és tu. Não, estúpido és tu, pá. Tu é que és estúpido. Não, tu é que és estúpido. Estúpido, pá. Não, tu é que és estúpido. Estúpido és tu, pá. Palhaço, pá. Palhaço? Quem é que estás a chamar palhaço, pá? Que és palhaço, pá. Tu é que és palhaço, pá. Pois que é isso, pá? Que ... ... palhaço, pá? Puço. Tá liitado? Ou quê, pá? Mas tu queres estar parvo, pá. Está quieto, pá. Que é? Desconfia. Palhaço. Então, pá? Palhaço. Caracas, pá. Mas tam pá. Tu queres? Só um muco? Está quietinho, pá. Tá quietinho, pá! Tu tá visar, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Filho! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Palhaço, pá! Quem é que é palhaço, pá? Palhaço do catano, pá? Calma, as alfichas! Essas malpasças frisas! É um palhaço, pá! Queres voar mais, pá? Larga-me! Tu queres voar mais? Palhaço do catano, pá! Deixou as alfichas! Tá quieto, pá? Tu queres voar mais? Tu queres voar mais, pá? O que tu queres, palhaço, palhaço, que é o que tu dano, pá? Palhaços, pá. Hoje o nosso programa realiza mais um sonho de um espectador. Trouxemos o senhor Tomé Fonseca à Serra Nevada. Ele que nunca tinha visto neve. Senhor Tomé Fonseca, como é que se sente? Sinto-me na mesma. Na mesma? Mas o senhor nunca tinha visto neve. E continuo sem ver, infelizmente. É que eu tenho um problema na vista que é o seguinte. Sou invisual. Ah, estão aí alguma coisa que possamos fazer para o compensar? Eu apreciava imenso estar com moças bem relixas. Quero apal-pal-las bem, apal-pal-las bem e beijá-las. E apal-pal-las bem, será que é possível? Apal-pal-las bem, apal-pal-las bem. Bem-vindos ao Fórum Filosofia, o programa onde damos oportunidade aos telespectadores de emitirem a sua opinião sobre a atualidade filosófica. Parece que já temos dezenas de chamadas em linha. Vamos para o nosso primeiro telespectador. Aniceto Fonseca é estufador e liga-nos da buraca. Boa noite, senhor Aniceto. O que tem a dizer sobre as últimas declarações de Nietzsche, segundo o qual, e passo a citar, Deus está morto? Boa noite. Ora bem, sou o Fernando Fonseca. Olha, essas declarações, quanto a mim, não passam de atuardas que não surpreendem, vindo de quem bem. Hã? Como esse senhor não tem argumentos, que isto é mesmo... Hã? Desata a dizer, não é? Que os outros estão mortos e mais não sei o quê. E é por causa de declarações incendiárias dessas, que a filosofia nunca há de passar da cepa torta. E tudo para quê? Para esse senhor depois ver a sua fotografia nos jornais do dia seguinte. Hã? Que isso é vontade de protagonismo. Que esse senhor, em vez de insultar os outros, vê, mas é, olhar-se ao espelho e ver o bigode ridículo que tem. Hã? E além disso, queria ainda dizer... Vamos para a nossa segunda chamada. É o Rui Fonseca, taxista de Rio Tinto. Boa noite. Boa noite. Estou no ar? Boa noite. Está, está. Ah, antes de mais, queria dar-lhe os parabéns pelo seu programa. Aqui em casa não ouvimos mais num programa sobre filosofia. Só tenho uma crítica a fazer. Posso, senhor Fernando Fonseca? Força. Bom, vou criticar. É que eu acho que vocês aceitam muitos fonemas existencialistas, pá. Eu acho que as outras correntes filosóficas também têm o direito de expressar as suas opiniões. Senhor Rui, senhor Rui, você nessa questão não tem razão nenhuma. A produção deste programa não efetua qualquer escrutínio prévio das chamadas. Portanto, não tem razão nenhuma. É pá, acho o Fernando Fonseca. Mas não acha estranho as sondagens dizerem que em Portugal há mais de 6 milhões de nihilistas e depois a gente ouve o programa e é só existencialistas. Não acha estranho? Isso era uma estorbo, pá. O senhor Rui tem alguma questão para pôr? Não, é que isto torna-se chato. Vamos então para a terceira chamada. Desta vez é uma telespetadora. Dona Rui de Fonseca, doméstica, 45 anos. Boa noite. Boa noite. Olhe, eu por acaso não percebo muito de filosofia. É mais o meu marido. Eu olho para aquilo e para mim aquilo são uma data de homens a correr atrás de uma verdade. Não acho que faça muito sentido. Sinceramente, olhe, é isso que eu acho. Muito obrigado. Vamos então para mais uma chamada. Senhor Humberto Fonseca, liga-nos da Rinchua. Boa noite, senhor Fernando Fonseca. Então, como é que isso vai? Olha, eu sou da escola de Frankfurt desde pequenino. Há pessoas que dizem que não há abermazianos na Rinchua, mas isso é mentira. Agora, e se não ganharmos um debate? Vai para 10 anos, andam-me a desanimar, senhor Fernando Fonseca. Então, mas e porquê que acha que isso acontece? Ora bem, para já os funcionalistas não têm dado hipótese. Lembra-se do Luhmann? Sim, claro, claro que sim. Ele de antes era da escola crítica, mas depois vieram os funcionalistas, ofereceram-lhe mais dinheiro e pronto, trocou de ideologia. Como lhe disse, eu sou da escola crítica, mas tenho que admitir com todo o fair play que os funcionalistas têm estado melhor e merecem ter ganho os debates. Trabalham melhor a retórica, são muito fortes num contra um, explanam melhor a argumentação, enfim. Quando assim é, não há nada a dizer, senhor Fernando Fonseca. Claro, claro. Então, mas e agora vamos então para o último telefonema. Senhor Saúl Fonseca, dono de um restaurante em Leiria. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, eu acho mal, hein? Começo a dizer que acho mal o que esse senhor disse, este texto que ainda agora falou antes de mim. Porque esses funcionalistas só têm ganho os debates porque têm beneficiado do facto dos moderadores terem fechado os olhos a certas e determinadas ilegalidades. Hã? E está tudo minado. A filosofia neste momento é uma mentira. Por exemplo, ainda no debate deste fim de semana, houve um funcionalista que saiu nitidamente do tema que estava em debate e o moderador ficou a assistir impávidamente a esta situação. Hã? Isto na filosofia portuguesa é tudo uma cambada de corruptos, pá. E não admira que os nossos melhores filósofos, hã? Como o Fernando Gil, por exemplo, o grande Fernando Gil, tenha feito um contrato com uma universidade estrangeira. Pois claro. E o que tem acontecido cá não reflete a verdade filosófica. E há por aí muitos avotos, hã? Que realmente... Vamos então ficar por aqui. Vamos fechar o programa. Queria só fazer aqui um alerta. Eu pedia aos nossos participantes um pouco mais de contenção. É verdade que as questões filosóficas mexem muito com as nossas emoções, mexem muito com o nosso dia-a-dia, mas eu penso que não podemos deixar que a filosofia se enrede nesta teia de polémica e controvérsia. Fica aqui este alerta. Até para a semana. Boa noite. Hoje vamos fazer uma experiência inédita. O objetivo é provar que toda e qualquer pessoa que fala à comunicação social à frente de uma estante de livros tem imenso prestígio. Vamos começar. Meninos e meninas, eu estou convencido que o problema do Medio Oriente se resolve com a laicização das sociedades, ou seja, com a separação entre Estado e Igreja. Ora, é justamente esta promiscuidade que ao longo dos últimos séculos tem impedido que haja paz. E, pelo contrário, houve um extremar de imposições entre as várias confissões religiosas. E a experiência é um sucesso. Apenas 10 segundos à frente de uma estante de livros. E este palhaço já é considerado um dos 10 mais respeitados intelectuais do nosso tempo. Boa noite. Quem nunca teve uma micose no escroto? Muita gente. Sobretudo mulheres. A maior parte. Mas quem já teve uma micose no escroto sabe que pode ser muito irritante. Também irritante é a história do meu convidado de hoje, Luís Fonseca. Luís Fonseca é um artista que se queixa de ser constantemente plagiado. Luís Fonseca, isto é correto? É corretíssimo. Quer dizer, isto é um escândalo. São tantos casos de obras minhas que depois são copiadas por outros ditos artistas que realmente eu... Vamos a exemplos concretos. Por favor. Vamos a exemplos concretos. Vamos a isso. Sem anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Sem anos de solidão. Ouça que é para depois estar atento às semelhanças. Isto começa da seguinte forma. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. Agora vamos ver como é que começa o meu livro. Força. Escrito antes, sem anos de solidão. Ontem à tarde, fui jogar à bola com os amigos meus. A minha equipa ganhou por 3 a 0 e eu concretizei dois tentos de belo efeito. Portanto, agora, quer dizer, quem quiser, tira as duas conclusões. Diga uma coisa, Luís. Segundo me contou, certo passarinho do mundo editorial não é só na área da literatura que as suas obras são plagiadas. É correto? É correto. Isto tem sido uma vergonha em todos os campos. A pintura, por exemplo. Na pintura? A pintura. Na pintura. Está a ver a Mona Lisa. A Mona Lisa, estou a ver a Mona Lisa. Então, se calhar agora, para que nós possamos compreender melhor onde é que o senhor da Vinci foi buscar a sua inspiração, que eu chamo-lhe outra coisa, vou-lhe se calhar mostrar uma obra minha, para vermos. Sim, por favor. Acho que não é preciso dizer mais nada, não é? Está a ver o sorriso. Sim, penso que a câmera está a apanhar. Quer dizer, isto, enfim, isto tem sido escândalo atrás de escândalos. Quer dizer, não... Então, e diga uma coisa, Luís. Em que outras áreas artísticas é que os seus trabalhos têm sido plagiados? Por exemplo, música. Na música? Por exemplo. Está familiarizado com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não estou familiarizado, mas conheço. Está, portanto, a falar daquela que é... Pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã-pã, exatamente. Pã-pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã-pã-pã. Agora, vamos ouvir uma música minha, de minha autoria, e ver como é que é se Beethoven inventou isto ou quem é que inventou. Portanto, está... Pã-pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã-pã. Agora, a minha. Violinos. Entra o boé. Portanto, quer dizer, isto... Claro, quem acredita em coincidências, é parecido. Parecido? Não, não. Não me contem histórias. Está bem, está, Beethoven? Pã-pã-pã-pã-pã. Onde é que eu já ouvi esta? Assim também eu, pã. Assim também eu. Faleceu ontem Vítor Fonseca. E em boa hora o fez, porque tínhamos um documentário sobre a sua vida pronto há já cerca de três meses, e agora já o podemos transmitir. Vítor Fonseca. Médico, escritor, professor de macramé. Em qual destas atividades mais distinguiu, impossível dizer. Mas hoje que passam exatamente 17 horas e meia sobre o falecimento de Vítor Fonseca, é talvez a altura para um olhar sobre a vida e obra desta grande personalidade. Vítor Fonseca. Uma vida dedicada à medicina, à escrita e ao macramé. Uma vida contada por aqueles que o conheceram melhor. Ah, o doutor Vítor Fonseca. O doutor Vítor Fonseca. Doutor Vítor Fonseca. O doutor Vítor Fonseca... Não, 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 estou a ver quem é ele. Quem é ele? Olha, eu conheci o doutor Vítor Fonseca, aliás lembro-me disto como se fosse ontem. Quando é que isso se passou? Ora, isto foi ontem. Foi ontem, eu ia na rua, estava muito bem, e nisto cai-me um braço. Cai-me um braço, e eu não sou médico, nem nunca estudei nem nada, mas pensei logo. Hum, isto aqui há qualquer coisa, qualquer coisa. Não havia razão nenhuma para o braço me cair, nem estava vento, nem nada. O que é que eu faço? Pego-me no braço e dirijo-me ao consultório do doutor Vítor Fonseca. Chego lá e digo, olha, doutor, passa-se isto assim e assim, caiu-me um braço. E diz-me ele logo, naquela maneira parva que ele tinha de falar, caiu-me um braço. E diz-me, mas quem é o médico aqui? Eu é que sei se lhe caiu um braço. E diz-me lá da cintura para cima. Eu diz-me da cintura para cima e digo, então doutor, o que é que acha, o que é que lhe parece? E diz-me ele, oh meu amigo, isto você, isto caiu-lhe um braço. E eu, o quê? Caiu-me um braço? O quê? E eu, é verdade, caiu-lhe um braço. E eu, é, mas que chatice. E foi isto. Relativamente à morte do doutor... O doutor Vítor Fonseca era, de facto, uma pessoa notável. Eu o respeitava muito como médico e como homem. E como mulher? Como mulher, já não respeitava tanto. Aliás, ele como mulher era um bocadinho badalhoca. Era uma daquelas mulheres chatas que está sempre a chatear e a perguntar, onde é que vais? Com quem é que vais? Fazer o quê? Os teus amigos, esses bêbados? E eu não tinha muita pachorra. Ele estava sempre, aliás, a dizer, em que é que estás a pensar? E eu... Chatei-me um bocado. Como mulher, portanto, não respeitava muito. Agora, como homem, como médico, sim. Ora bem, para mim, o doutor... Desculpe, eu estou muito emocionado. Olha, sabe que eu tenho uma pastelaria em frente ao hospital de onde o doutor Vítor Fonseca trabalhava e éramos amigos, posso-lhe dizer que éramos amigos, conversávamos muito, tínhamos conversas, pá, que um gajo... De que é que falavam? Falávamos tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa. Pá, bocalhavo, lembro-me uma vez que ele chegou e disse-me assim, pá, é meia de leite um brioche, faz-se sabor, e digo-lhe eu, ah, sim senhor e tal. Por exemplo, e outra vez, que isto muitas, mas pá, sei lá, uma que ele chega e diz-me assim, veja bem isto, é pá, é uma tosta mista e um sumo. E eu, ora aqui está. Isto coisas que um gajo falava, isto, por exemplo, conto-lhe outra, só para vocês terem uma noção do que era este homem, uma vez eu estava bem baixo, pá, tinha perdido uma pessoa de família e tal, e chega-me aquele homem e diz-me o seguinte, nunca mais me esqueço, quero uma água das pedras, se faz-se sabor, e eu, isto, pá, até estou, olha-lhe isto, até estou a arrepiar, e eu, sim senhor, e dei-lhe, é pá, e ficávamos nisto uma tarde se fosse preciso, no caso tenho pena, tenho pena, perdi ali um amigo, perdi um amigo, tenho pena de não se poderem repetir conversas que um gajo às vezes tinha, claro, também tínhamos as nossas divergências, tínhamos divergências, uma relação destas não é fácil, tínhamos divergências, lembro-me uma vez, diz-me ele, epá, eu dei-lhe 10 euros, não foi, e eu, olha, senhor Torre, não, deu-me 5, e ele, não, dei-lhe 10, e eu, não, olha que deu 5, e eu, mal, mas eu pensava que lhe dei 10, e eu, não, mas olha que não, olha que foi 5, não foi 10, não, não, foi uma nota de 5, mal, eu acho que foi 10, e eu, não, se tiver, tanto é que tenho aqui a nota, e realmente era assim. Eu sou presidente da Associação Portuguesa de Macramé, e posso lhe dizer uma coisa, o doutor Vítor Fonseca e o Macramé confundem-se, tanto é que às vezes eu ia na rua muito bem, e dizia, olha, olha, lá vai o Macramé, e não era, era o doutor Vítor Fonseca, lá está, porque havia essa confusão, não é? E às vezes também estava em casa e dizia para o meu pai novo, olha, ó filho, vai buscar o Macramé ao pai, e o miúdo ia, ia à casa do doutor Vítor Fonseca, buscá-lo para a minha casa, e depois ele chegava lá, e eu, não, não, o miúdo confundia também, e isto depois era uma vergonha, e eu, desculpe lá, doutor, e o doutor lá voltava para casa, mas, portanto, como se pode ver, quando se fala de Macramé e Vítor Fonseca, está-se a falar numa e na mesma coisa. Então, acha que já está em condições de dar o seu depoimento sobre o falecimento do doutor Vítor Fonseca? Vítor? É pá, eu percebi que era Rodolfo Fonseca. É pá, que alívio, pá. É lá. No rescaldo da grande entrevista, vamos então tentar recolher as opiniões finais do Sr. Ministro, aí está. Sr. Ministro, Sr. Ministro, esta semana o número suplementar do total 8 foi o 23. Como é que comenta esta situação? Estou a ouvir isso por si, não é? A Santa Casa da Misericórdia ainda não emitiu nenhum comunicado e, portanto, até isso acontecer, eu não me quero pronunciar sobre esse assunto. Sr. Ministro, segundo informações da própria TV Globo, Marcineide vai morrer no último episódio de Cubana Can. Qual é o seu comentário? Acho bem. Marcineide estragou o amor entre Marco e Luzinete e, portanto, merece morrer. Tem horas que me diga, Sr. Ministro? São precisamente 3 e 1 quarto. Sr. Ministro, eu tenho uma nódoa de azeite numa camisa de seda. O que é que me recomenda? Sugiro a aplicação de podtalco sobre a nódoa, seguida de 1 hora e 1 quarto de molho em água morna. Sr. Ministro, qual é o melhor caminho para a tábua? Ora bem, você apanha a A1, sai em Coimbra Norte no IP3, segue em direção a Viseu e, um pouco antes de Viseu, tem um desvio para a tábua. Qual é a forma correta? Caráteres ou caracteres? É caracteres. O plural de caráter sofre a deslocação do acento tónico e a articulação do cego possuído a origem? Na sua opinião, Os Irmãos Karamazov é a obra mais conseguida de Dostoyevsky. O que é que você acha? Eu pessoalmente creio que não. Acho que em Crime e Castigo o autor consegue um retrato bem mais perfeito da alma humana, designadamente quando relata o drama pessoal de Raskolnikov e o modo como ele se encontra sozinho consigo próprio, no fundo sem a referência de Deus. Na eventualidade de uma batalha entre o super-homem e o Batman, quem é que acha que o levaria a melhor? Eu pessoalmente estou convencido que seria o super-homem. Muito bem, e daqui a tudo, voltamos para o estúdio. Vi o jogo de ontem. Vivi, foi uma desgraça. Sabe qual foi o problema? Qual? Foi o sistema tático. Acha? É, o sistema tático. Eu acho que aquilo é mais a condição psicológica dos jogadores, não acha? Não, não é. Passa-me lá o bisturi outra vez, se for a favor. Ora bem, imagine que esta cicatriz é a linha da grande área, ok? Ora bem, se nós metemos dois pontas de lança aqui e aqui, não ficamos com ninguém nesta zona do terreno. Sim, sim, estou a ver, mas passe-me lá o bisturi, se for a favor. Mas vamos supor, a defesa adversária tem jogadores aqui, tem jogadores aqui e tem um jogador aqui na zona do fígado. Nós, para chegar ao golo, só podemos, se fizermos passos a rasgar a defesa, assim. Epá, já fizemos as neira. Pois já, pois já. Não, se um gajo joga só com três defesas, está lixado, pá. Pois, tem razão. É. Toma lá isto outra vez. Bom dia, meu nome é Carlos Fonseca, sou novo empregado da empresa. Ah, Carlos Fonseca, é o novo estafeta. Acertei? Toma, leve já isto, estafeta, leve. Está a brigar consigo. Está bonzinho? Não sei bem se o estipi sabe quem. O Francisco? Você não conheceu o Francisco. Sabe por que é que ele se foi embora? Não. Um tarabo. Mas olha, você vai se dar muito bem por aqui, com este ambiente super familiar, ambiente de cinco estrelas. Todos como se fôssemos uma família. O patrão é o nosso chefe, mas é como se fosse o nosso pai. É um de nós, você vai adorar. Você deve querer falar com o... Diretor de turno, não é? Vou chamá-lo. Oh, chefe! Carlos Fonseca, novo estafeta. Como está? Está bom? Então, está tudo bem? Vai começar já hoje, não é verdade? Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. Isso é muito bom. É muito bom porque nós precisamos de malta jovem aqui no escritório, não é? Malta jovem, vai com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade de trabalhar, com vontade de trabalhar e de aprender, não é verdade? Bom, vamos lhe arranjar um gabinete ali ao fundo, para você poder começar já hoje para a sério, a trabalhar, está bem? Entretanto, eu vou lhe chamar se calhar o diretor-geral, o que é que você acha? Vou lhe dar uma palavrinha, está bem? Então, vere-se só aí um bocadinho. Oh, o senhor diretor, não se importa, estou claro. Então. O senhor diretor, o Carlos Fonseca é o nosso novo colaborador. Oh, Carlos, então, como é que isso vai? Está a gostar disto? Não gosta nada, ainda não viu nada, não teve tempo para nada. Senhor. Vamos ver como é que gostar disto. Isto é tudo pessoas webfiches, não é? Como diz agora a malta nova. Webfiches. Ai, os tempos da juventude, que saudades, realmente. Sabes que eu entrei para esta empresa com a sua idade? Muito jovem. Eu vim aliás para esta feta. Eu tenho subido a pulso nesta empresa. É verdade. Olha, já agora apresento-lhe o presidente do Conselho de Administração. O nosso presidente. Senhor presidente, venha cá. Já agora conheceu uma pessoa. Olá. Carlos Fonseca, nosso novo funcionário. Muito prazer, muito prazer. Bem-vindo à nossa equipa. Ah, aí está. Mais um nós. Agora é dar-lhe com força, não é? Agora é dar-lhe com força, porque a nossa concorrência é muito apertada. César. Mas também, quanto mais apertado, mais estimulante é, não é verdade? Bom, vá. Vamos ao trabalho. Bom, vá, bom, vá. Bom, vá, bom. Bom, vá, bom. Bom, vá. Até já. Até já. Boa noite. O meu nome é Frederico Fonseca e sou o secretário-geral do PDV, Partido dos Vescos. No próximo domingo, vão votar no nosso partido. Nas últimas eleições, fomos alvo de uma fraude eleitoral. O nosso partido tem milhares e milhares de apoiantes nos comícios, mas depois não tem nem um voto. Vamos mudar isso. O que eu me és para cima? Não, mais para a esquerda. O que eu me és para baixo? Não, quase. Para a esquerda, para a esquerda. O que eu me és para baixo? O que eu me és para cima? O que eu me és para baixo? O que eu me és para baixo? O que eu me és para baixo? Esqueci-me! 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 O Soutor sabe perfeitamente que a posição do seu partido na questão das pescas é absolutamente inaceitável. Oh Soutor, 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 Soutor. Soutor, 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 Soutor. Por isso, ou se faz alguma coisa e depressa ou as pescas deste país simplesmente acabam. Pelo amor de Deus! 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 Quando se fala de alguidares, um dos nomes fundamentais que nos ocorre é o de Paulo Fonseca. Figura cimeira do mundo dos recipientes sintéticos, dá-nos hoje a honra de estar connosco. Paulo Fonseca, como é essa profissão? Olha, esta profissão, repare, é uma profissão magnífica que está debaixo de um dietismo tremendo e que requer uma capacidade de trabalho extraordinária. Portanto, parece ser um trabalho de grande concentração e de grande seriedade. Repare, aí não é. Aí não é porque o fiscal de alguidares é, em regra, um homem com sentido de humor excepcional. Eu próprio gosto de dar a minha gargalhada de vez em quando, como é o caso, por exemplo, desta. Coisa deste tipo, muitas vezes dou. Outras vezes dou gargalhadas de outro tipo. Gargalhadas em que eu rio, sim senhor, mas no final medito um bocadinho naquilo de que estou a rir. Uma coisa, por exemplo... Coisa mais deste tipo. Há alguma história interessante da sua vida profissional que gostasse de nos contar? Há momentos que eu tenho colecionado ao longo do tempo. Recordo-me uma vez em que eu estava na Bélgica, que é um país soberbo. Estava lá a trabalhar debaixo da orientação do professor Rud van der Kriken, que é um homem excelente. E é um homem que abre. É um homem que abre horizontes, abre perspectivas. É um homem que me ensina... Alguidares é isto. Alguidares é isto. Não é baldos, não é taperuers, não é gerricãs. É Alguidares. Alguidares é isto. E é um homem com quem eu estava e nisto entra um colega meu. E era outro homem excelso e que tinha consigo a namorada que tinha um par de seios supinos, eu diria. E nisto eu constato que o professor van der Kriken tem no nariz uma verruga notável. Verruga é essa que está a verter um pus primoroso. Pus esse que exala um cheiro magnífico. Estou a ficar com algumas novas e se calhar ficávamos por aqui. Realmente eu peço um Alguidar ao meu colega e ele dá-me uma atividade na qual era um homem exímio. É tudo, é tudo. Muito obrigado. O problema é que o pus exalava de facto um cheiro escurozo. Olá, boa noite. Estamos em direto do hotel Fonseca Inn, onde num destes quartos aqui atrás está reunido com a direcção do seu partido, o doutor Caldeverde Fonseca, putativo candidato à liderança do partido. Ele apresentou uma moção de censura ao atual líder, o doutor Gaspas Fonseca, e queremos agora as declarações dele, como é óbvio. Aliás, parece que já estou a ver ali. Ele estava a sair. Doutor, doutor, doutor Caldeverde Fonseca, por favor. Declarações em direto para a televisão. Vai-se candidatar à liderança do seu partido? Não vou fazer declarações nesta altura, meu amigo. Só uma pergunta para lá em casa. Só vemos que está descontente com a liderança do doutor Gaspas Fonseca. Vai-se candidatar? Não vou fazer declarações nesta altura. Muito obrigado. Mas as declarações vão ser feitas no timing definido pela direcção do meu partido. Muito obrigado. Só uma pergunta. Sim ou não? Muito obrigado. Mas realmente agora não vou falar. Agradeço a vossa disponibilidade. Doutor, doutor, por favor. Um sim ou não? É só o que nós pedimos. Doutor, doutor. Doutor, a sério. Um sim ou não? Repare. O senhor está a fazer o quê? Vai-se candidatar à liderança do seu partido? Sim ou não? Já disse que não vou dizer. Vai-se candidatar, sim ou não? A senhora agradece-me. Tiago, Ricardo, vamos lá. O que é isto? Ele vai falar. Doutor Caldeverde Fonseca. Vai-se candidatar à liderança do seu partido? Vou. Já está. A informação é em primeira mão. Doutor Caldeverde Fonseca vai, de facto, apresentar-se à liderança do seu partido. Só mais uma dúvida. Já tem a data do dia em que vai anunciar isso? Não digo. Quero falar mais. 17 de dezembro. Aí está. A informação completa, como só está habituado a ouvir na nossa televisão. Doutor Caldeverde Fonseca vai-se, de facto, candidatar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria renovar a licença para andar na via pública ao Pé Cuxinha a partir das 22 horas, por favor. Muito bem. Olha, precisa de escrever uma carta ao nosso diretor e trazer o papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. 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 Mas qual papel. O papel. O papel. O papel. O papel. O papel. Mas qual papel. O 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 papel. Qual é o papel? 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 Calma. Melhor hora de almoço. Meu colega a ter-lhe. Oh, Ardinho! Sendo aqui os senhores, por favor. Boa noite. Eu queria renovar a minha licença para andar na Via Pública ao Pé Coxinho a partir das 22 horas. Tenho que enviar uma carta ao nosso diretor e preencher o papel. Está bem, mas qual é o papel? O modelo 33 anexo B. É um papel verde que custa 30 cêntimos, que pode comprar lá em cima na Secretaria. Até que enfim... E depois o que é que eu faço? Preencha o papel e envia-nos o papel para nós formos o selo. Qual selo? O selo. Mas qual selo? Mas qual selo? O selo. Ah! Qual selo? Mas qual selo? Mas qual selo? Mas qual selo? Qual selo? Qual selo? Qual selo? Qual selo? O selo. Sim, senhora José Carlos Fonseca. Tenho aqui um belo currículo. Você trabalhou em boas empresas? Sim, senhora. Boas empresas. Muito obrigado, Soutor. Muito obrigado, Soutor. Muito obrigado, Soutor. Mas permita-lhe que lhe diga que essas empresas são lixo, putrefacto e nojento ao pé desta empresa que é magistralmente dirigida pelo Soutor. Se me permite. Isto não é nada. Não é nada. Não é nada. A minha carreira só vai começar quando o Soutor me admitir nesta empresa. Aliás, a minha existência, toda a minha existência, só vai fazer sentido nessa altura. Estou a ver, Sr. José Carlos Fonseca. E diga-me uma coisa, porque é que quero vir trabalhar para a minha empresa? Não, não, não. Não é querer. Não é querer. É desejar com todas as forças do meu ser. Percebe? Com todas as forças do meu ser. Se me permite, todos os patrões que eu tive anteriormente, todos eles juntos, ao pé do Soutor, não valem um décimo da unha do dedo mindinho do Soutor. Unha essa, aliás, diga-se, está impecavelmente tratada. Vê-se que são umas mãos muito bonitas. Claro, está tratada, mas sem aqueles exageros amaricados, não é? Vê-se que é a mão de um homem, homem zarrão, não é? Que as usa para palpar mulheres, não é? Os seios e as nádegas de mulheres que se atiram, que se jogam aos pés do Soutor, que nem malucas. Hum... Sim, Sr. Sr. José Carlos Fonseca, já agora diga-me, que mais valia é que pensa que pode trazer à minha empresa? Bom, Soutor, eu, acima de tudo, gosto de agradar aos meus superiores. É para manter a água do Soutor bem fresquinha. Aliás, vamos ver uma coisa que é importante, que é, eu não tenho aquela intenção de vir melhorar esta empresa. Isso é impossível. As coisas já estão tão perfeitas que isso é impossível. Eu estou aqui para aprender com o Soutor. Aliás, eu já estou a aprender com o Soutor. Hum? Eu, neste momento, já me sinto mais competente. E mais competente agora? Ih! Ah não, isto era uma cólica, isto era uma cólica. E mais competente agora? É incrível, isto parece que é por osmose. Por osmose? Não sei o que é que isto quer dizer. Osmose? Eu também não, eu também não sei, eu também não sei. Aliás, já estou arrependido de ter falado nisso, de ter falado, de ter usado este termo. Diga-me uma palavra e eu ponho-te numa minha vida já! Diga! Diga! Sou José Carlos Fonseca. Sim, senhor. Estou impressionado, realmente, com as suas qualificações. E quer-me parecer que o lugar de graxista da minha empresa é seu. Muito obrigado, Soutor. Eu não sou digno dos seus elogios. Aliás, eu não sou digno de respirar o mesmo ar que o Soutor respira. E, por isso, vou deixar de respirar. Bom, se calhar vou respirar, se calhar vou respirar, mas isso é porque, se eu não respiro, não posso servir absoluta e incondicionalmente o Soutor. E, nessa medida, era uma chatice se eu morresse, não é verdade? Posso lhe fazer já alguma coisa, neste momento? Olhe, já agora pode começar por me fazer um favor. Lá fora estão os candidatos ao lugar de queixinhas da empresa. Importa-se de mandar entrar o primeiro, se faz favor? Com certeza, Soutor. Com certeza. Soutor, boa tarde. Antes de mais nada, está um gordo de óculos lá fora a dizer mal do Soutor, que eu topei. Ah, com o Soutor, ah, não percebe nada disto, não sei quê. E eu estava a ver e, olha, estão a dizer mal, já agora vou a fingir que não sou daqui, mas ouvi tudo. Sei quê do Soutor, está-me a dever para cima de ainda 10 euros e tal e que não percebe nada disto. Sim, senhor. O lugar de queixinhas da minha empresa é seu. Posso fazer a dança, Soutor? Continuo. Obrigado. Boa noite. Nesta nossa sociedade consumista do usa e deita fora, algumas pessoas há que não embarcam nessa febre. Hoje connosco está Aurelio Fonseca, um homem cujo testemunho nos vai ajudar a perceber de que forma se pode remar contra esta corrente de exacerbado consumismo. O senhor Aurelio Fonseca, muito boa noite. Bom, antes de mais, aproveito para lhe agradecer ter-me desejado boa noite, não é? E aproveito também para lhe desejar boa noite a si. Aliás, eu acho que isto é uma noite que nós devíamos aproveitar. O que é que faz a seguir a isto? Olha, eu a seguir... O senhor Aurelio Fonseca, como é que descobriu esta sua vocação para aproveitar tudo? Bom, antes de mais, permita-me que reforce esta ideia, não é? Para mim, nada se perde, tudo se aproveita. Aliás, você acabou de me pôr uma questão. Lá está, eu vou aproveitar para responder a essa questão. Comigo, nada se desperdiça. Aproveito tudo, tudo. Exato. Mas ia dizer-me como é que lhe surgiu essa vocação para aproveitar tudo? Ah, é verdade, pois é. Olha, vou aproveitar para estar um bocadinho mais atento. O que é que lhe parece? Já que estou aqui a falar consigo, se calhar aproveito para treinar a minha capacidade de concentração. O que é que acha? Eu não desperdício nada. Eu aproveito, aproveito tudo. Eu, nesse caso, agradecia-lhe então que aproveitasse para responder à minha questão. Lá está, já está a apanhar como é que isto funciona. Aí está. Está a aproveitar para me incitar a responder à sua questão, não é? Isto tem que funcionar assim, a bem das gerações futuras. Temos que aproveitar. Aliás, experimente lá aproveitar para repetir a pergunta que eu, entretanto, já me esqueci. Qual é que era? A senhora Aurelio Fonseca, como é que descobriu essa sua vocação para aproveitar tudo? É isso mesmo. Já se está a habituar, foi com a minha irmã mais velha. Foi com a minha irmã mais velha que eu me habituei a não desperdiçar nada. Sempre que ela tomava banho, eu era o único que ia lá espreitar. Era o único que ia espreitar a sua irmã tomar banho. É um bocado doentio isso. É evidente que é doentio. Agora, quem é que explicava aos meus pais que era doentio ter uma mulher nua, mesmo ali à mão de semear e ninguém aproveitar para ir lá ver? Isto é, quer dizer, é uma história um bocado... É muito curiosa, não é? Não diria curiosa. É notável? Não. É extremamente gira? Não. É invulgar? Mais nojenta. É rara? Asquerosa. Parece-me asquerosa. Acho que a palavra é asquerosa. E, nesse sentido, despedia-me dos nossos espectadores até para a semana, se calhar. O que é isso? O que é que está a fazer? Estou a aproveitar a sua tosse para cantar o hino nacional em tosse. Estou a aproveitar. Eu não despreiço nada. Eu aproveito tudo. Tudo. Não despreiço nada. Boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso concurso em que um doente com Alzheimer tenta ganhar 632 milhões de euros. O nosso concorrente de hoje é Cristiano Fonseca. Olá, Cristiano. Olá. Preparado para jogar? Sim, sim. Então, vamos a isso. Vamos à primeira pergunta. É canja. Qual é a capital de França? Ora... Ah, que pena. A resposta certa é Paris. Ah, eu sabia. Não se preocupe. Tem mais oportunidades. Vamos lá. A segunda pergunta, para 200 milhões de euros. Qual é a capital de França? Ora... Ah, que pena. A resposta certa é Paris. Ah, não sabia. Até vou assentar. Vou assentar aqui que isto às vezes pode fazer falta. Portanto, Paris. Mas vai ter mais oportunidades. Não se preocupe. Vamos à terceira pergunta, para 290 milhões de euros. Vamos embora. Qual é a capital de França? Ah, eu até tenho isto apontado à luz. Ora, agora... Ah, que pena. A resposta certa é Paris. Ah, não chegava lá. Pronto. Olhe, vamos agora... Tem agora uma última oportunidade. Atenção, concentração. Última pergunta. Qual é a capital de França? Ora... Ah... Que pena. Esteve quase lá. Então... A resposta certa é Paris. Até lá estive. Já. Ah... Que pena. Olhe, não ganhou o nosso prémio total, mas em compensação ganhou um prémio de consolação que é uma viagem à capital de França. Que é qual? É Paris. Ah, nunca lá estive. Bom, boa noite. Eu queria só agradecer a presença do nosso convidado e desejar-lhe boas viagens. Mas vou viajar? Vai, vai. Até a capital de França. Qual é? É Paris. Ah... Boa noite. Bom, gostou de estar cá? Tudo depende de onde é que eu estou. Em 1915, Kafka surpreendeu o mundo com um dos seus livros mais intrigantes. A Metamorfose. Uma obra em que... Ops! Caiu-me um braço. Mas de uma obra em que Kafka chama a atenção para o absurdo da existência humana, sobretudo para aqueles pormenores da vida, do dia-a-dia, para nós bizarros a que nós aprendemos a não dar importância, desumanizando-nos. Boa noite e até para a semana. Caiu-me outra vez um braço. Já viu isto, mamãe? É a terceira vez esta semana. E aí E aí Aplausos Boa tarde, boa tarde Eu reparei que o senhor desceu a montanha e depois, quando chegou aqui, colocou uma bandeira É! Sou alpinista! Alpinista! E o alpinista, quando chega ao fim do seu objetivo, espete uma bandeira no chão Como quem diz, cheguei ao fim do meu objetivo, vou espetar uma bandeira no chão Mas qual é o seu objetivo? O meu objetivo era o nível do mar, chegar lá abaixo, só que não dá É muito para mim, já fico satisfeito de ter vindo até aos mil metros na montanha e conseguir descer até cá Mas normalmente, quando se fala em alpinismo, fala-se em subir as montanhas, não é descer? É, mas a mim o subir não me diz nada! A mim o subir não me diz nada! Porque no cimo da montanha moro eu, a minha aldeia é no cimo O pico da montanha fica no meu quintal Tenho churrasqueira e logo ao lado está o pico, às vezes até estou a fazer sardinhas e está o sacana do pico que não me deixa Porquê? Eu falo um bocadinho alto justamente lá de cima Que a falta de oxigênio a gente ouve mal Mas repare, descer uma montanha não me parece assim tão difícil? É, mas é! E muitas vezes tem mais ciência até do que subir Porque o descer é complicado e dá chatice Com um gajo às vezes esquece-se de uma coisa, por exemplo Esquece-se de uma coisa em casa, vem a descer Tem que mal dar tudo para cima Ou é as maricas que sobem montanhas, esquece-se de uma coisa e descem! A gente também é eu! Mas repare, até o povo diz que a descer todos os santos ajudam Mas é que o povo claramente não conhece os santos que há Os santos o povo não conhece O São Jorge, eu não quero estar agora aqui até a falar nisto porque é chato e a cruzar santos e não sei o quê Agora, o São Jorge para mim é sacana Não descansa enquanto não me vira a oficinhar na neve É puxar rasteiras, é me mandar bolas, é pá, é tudo São Miguel é outra São Miguel anda permanentemente a dar indicações falsas às pessoas na brincadeira Eu já lhe disse, é pá, ó São Isso são brincadeiras estúpidas que tu tens, pá Porque um gajo quer fazer a sua vida e tu estás a prejudicar Trata-se São Miguel Porção Sim, claro, primeiro nome Normalmente as pessoas associam alpinismo à construção de marquises modernos Mas quais daquelas de vidro duplo e caixelharia de alumínio? Exato Nunca ouvi dizer nada, não sei Não sei de nada disso Pois, pois E digo-lhe mais, até... Olha, ó Pipas, olha, ó Pipas, meu primo! Ô Pipas! Olha, olha, outra terceira Pipas! Anda cá a falar para a rádio! É a televisão Não é nada, é o Pipas! Isso é eu, Pipas! O meu amigo, é o primo Isto é maluco, olha, olha-lhe Ah! Ah! Muito bem! Muito bem! Ah! Pipas! Ah pá, carai, me chegou a um do pá Uma hora Pai, não devia ter parado para eastbacoar, pá Não devia Achas é o dia de sempre, eastbacoas, olhe Pfff, estás tramado É pá, já cá puseste a tua bandeira Já pus a bandeira! É pá, esqueci-me da bandeira, pá! Esqueci-me da bandeira! É pá, vou ter que voltar lá de cima a buscá-la, pá! É! Está a ver isto? Estou por cima agora! Está a ver? Olha para isto! O que é que eu lhe disse? É muito difícil, pá! Olha para isto! Este desgraçado! Estes maricas que sobem! Ai ai, olha para isto! Vai lá pipas, pá! Vai lá, pá!